Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base tubular e vamos dar continuidade aqui na nossa criação de caranguejo. Eu quero só continuar abrindo aqui, peraí que eu tenho que colocar aqui para remover só as estruturas, para a gente continuar fazendo esse esquema aqui. Então são dois blocos de altura e remove três aqui. E aí pula dois blocos e remove três aqui. Acho que é isso, né? Isso. Só continuar aqui no esquema que eu acho que eu quero fazer... Talvez quatro viveiros. Um, dois... Daqui são quatro, né? Já um, dois, três, quatro. E aí desses quatro, daqui embaixo aqui, fazer talvez de larva, de larva do óleo, né? De bicho do óleo. Porque vai descer muito o dióxido de carbono. E aí eu quero aproveitar tudo isso aqui. Só não sei... Bom, vamos lá, vamos tentar... Vamos fazer o primeiro aqui, então. O cabo aqui de alta tensão tem que entrar aqui. Eu não sei se ele vai me atrapalhar de alguma maneira no momento, mas eu acho que não. Peraí que está com o cabo errado aqui. O cabo condutivo potente. Ah, não passa pela porta. Bem lembrado. Oh, caramba, vi. Eu preciso da porta, né? Não tem jeito. Pior que pra eu fazer aqui agora, eu teria que colocar um bloco... Mas olha, se eu fizer, vai entrar. Mas se entrar, vai ser vapor. E aí ele vai acabar resfriando e vai virar água e não vai me atrapalhar. É, então eu vou colocar aqui um bloco... Pra passar esse... Cadê? Pode ser esse aqui. Vamos ver o quão rápido vai entrar o vapor e... E sair. Vai mais um aqui. É, daqui não dá pra fazer. Vamos ver o quão rápido vai ser esse aqui. Eu tenho que deixar um ponto de soltura pra cada um. E dentro de cada sala dessa aqui, eu vou colocar, acho que, quatro... Quatro destilador de etanol. Deixa eu deixar dois espaços aqui. Vou deixar dois aqui. E dois aqui. Eu não preciso de alimentadores. Eu não tenho como passar o cabo potente pra lá, né? Porque eu coloquei uma porta aqui em cima. E eu preciso de porta, não tem jeito. Então... Olha lá, entrou um pouco de água aqui, de vapor aqui dentro, ó. Não tem problema, ele vai condensar e vai... Vai voltar a ficar no vácuo aqui dentro. Então tá tudo certo. Tá lá, conforme o vapor vai batendo nas coisas, ele vai condensando e... Só tem que tomar cuidado pra não... Ah, tá, beleza. Deu tudo certo aqui. Amálguma de ouro mesmo. Acho que não vai subir muito a temperatura, porque o álcool vai sair daqui numa temperatura fixa, né? De setenta e poucos graus. Os caranguejos, eles sobrevivem a essa temperatura. Vou só ter certeza aqui pra não fazer besteira, né? Pouco... Pouco casco. Eles sobrevivem até setenta graus. É confortável, né? Mas eles só morrem acima de cem. Tá. Ok, eu acho que dá. Acho que dá. E aqui eu tenho que mudar, né? Eu tenho que tirar essa porta daqui. Aqui eu vou passar o cabo por baixo. Vou tirar essas duas portas aqui, na verdade. O que mais que eu vou precisar aqui dentro? Eu preciso de armazenar alguma coisa aqui? Não, né? Aqui só entra o material que vai vir daqui, no caso. São quatro viveiros. Quatro embaixo e em cima. Ah, tanto faz. Peraí, deixa eu só ver um negócio aqui. Talvez eu esteja fazendo uma besteira aqui. E aí, eu vou pôr dois. Um aqui. E um aqui. Peraí, eles conseguem dividir o mesmo... O mesmo carregador. Aqui ele pega aqui, aqui ele pega aqui. Ah não, tá certo. Caramba, quanto de vapor entrou aqui? Ah, tá acabando já. Isto aqui. Pode subir por aqui tranquilamente. Passar por aqui. E aqui vai ter um receptáculo. Que vai dividir... A madeira entre os dois. Talvez se eu colocar ele assim, é melhor que sobra mais espaço embaixo. E aí depois... Eu vou precisar carregar alguma coisa daqui? Não, porque os Poké Casca eles vão comer. Eu tenho que colocar aqui... 64 da onde... Perdi aqui o local onde estavam as portas. Acho que é aqui, né? 96, quer dizer, desculpa. 96 da aqui, ó. Tava marcado aqui já. Então aqui eu preciso de um adaptador. Aqui. Isto. E a porta eu fiz de aço aqui, né? Amálguma de ouro pode ser, é verdade. Podia ser outra porta também, deixar aberta. Não tem problema. Aqui, essa porta aqui, ela tem temperatura, né? Ela tem limite de temperatura. Acabo com o tipo potente. Liga aqui. Liga aqui. E liga aqui. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. E esse aqui. Eu não sei se vou ter algum carregador aqui depois, mas vou deixar o cabo já passado. Só pra ter certeza. E aí, continuando os trilhos. Eu não tinha colocado já aqui as coisas tudo. O que eu vou ter? Cancelou. Ficando louco. Beleza, já tá virando vapor já aqui. Tá virando água, desculpa. Então aqui eu preciso de mais um, mais nafta. Servicinho. Aumentar a velocidade do jogo aqui, né? Que eles estão na velocidade lenta. Agora que eu vi. Nafta, ativar o auto-engarrafar. Nafta tá aqui do lado. Temperatura tá caindo cada vez mais aqui desse vapor. Daqui a pouco não tem mais vapor aqui. Tá bom. Isso aqui já pode desconstruir. Agora é esse aqui. Afta. Ativar o auto-engarrafar. Prioridade 10. Vamos. Preguiça hoje. Chegando. Ok. Com isso, eu fecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 viveiros. Caramba. Quebra 2 aqui. E quebra o restante até aqui. E aqui é a mesma coisa. Quebra 2 aqui. E o restante até aqui. Como é que tá o... O symfody aqui. Quantos por cento tá atualmente? 20 por cento. Vamos aumentar pra 30. Que agora os duplicantes estão um pouco mais livres, né? Eles estavam indo fazer esse serviço lá no espaço. E por isso que tava meio... Meio complicado. Mas agora eles estão um pouco mais livres. Ok. Já posso começar a retirar daqui o... Não sei se eu coloco aqui. Se eu mando lá pra cima. Eu quero fazer uma... Uma usina de... A... A petróleo aqui em cima, né? Faz tempo já que eu tô planejando, né? Fazer ela aqui em cima. Já tá até os cabos passados aqui e tudo mais. Só que eu vou precisar isolar ela. Então esses... Esses... Esses blocos aqui estão errados. Eu preciso trocar esse sistema aqui também, ó. Olha lá. Eu tenho que arrumar um jeito de desligar essas bombas quando a pressão ficar baixa. Isso aqui tá zoado. Vai ficar gastando energia à toa e quebrando os cabos, ó. Eu vou desligar isso aqui por enquanto. Só cortar esses dois cabos aqui. Ela vai romper de novo, mas deixa ela acumular. Tá vendo, ó. Tem essa água aqui, ó. Muita água ainda aqui. Lembra que quando eu comecei esse sistema, a água tava aqui, ó. Já passou, acho que mais de... Sei lá. Nem sei quantos ciclos. Mais de 500 ciclos, eu acho. E a água tá aqui ainda. É muito devagar pra gastar água. Então se eu tô pretendendo fazer aqui em cima... Vai consumir muito aqui. Eu já deveria medir, né? Já deveria medir isso aqui. Pra cá. E pra cá. Aqui a temperatura não vai passar do que chegue a... A zoar esses cabos aqui. Mas aqui, ó. Como eu pretendo fazer duas estações a petróleo, então eu tenho que começar com... Fechando o meio, né? Então é um, dois, três, quatro. Com isso eu fecho o meio. Quer ver que vai dar bem em cima da saída ali do negócio? Aqui é melhor fazer de aço. Mas deu bem em cima. Mas deu bem em cima. Não vira. Eu não coloquei mod pra virar. Esse aqui dá. Desse lado. Filha da mãe. Vou trocar ele de lugar. Vou passar os dois pro meio aqui, então. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Eu quero medir primeiro, que eu quero ver aonde eu posso pôr meus reservatórios de... É... Os reservatórios de... De álcool. Eu não tô ficando velho. Tô esquecido das coisas. Quando eu vou falar alguma coisa, eu esqueço o que eu vou falar. Já fui melhor nisso. Aí. Ok. Então vamos puxar pro lado da esquerda aqui. Facilinha reta. Melhor, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cabe sete. Não, acho que eu tô vacilando. Quanto deu aqui? Oitenta e quatro. E aí... Cabe sim, pô. Aí tem mais doze aqui, né? Mais oito, quer dizer. Noventa e dois. É isso mesmo. Aqui é a estação de energia. Tô ficando doido ainda não. Estação. Controle de energia. Pode ser de ferro. Certo? E aí essa água aqui. Vai juntar muito... Muito gás vai juntar aqui, né? Pra que essa água saia, é só eu colocar um bloquinho aqui, permeável ao ar. A água vai... O dióxido de carbono vai ficar preso aqui dentro e a água consegue pingar aqui pra fora e escorrer pra esse mesmo sistema aqui, ó. Onde a água pinga aqui também. Então aqui tá ok. Então aqui eu posso pôr reservatórios já. Reservatório de líquido... Não, não fiz isso. Reservatório de líquido... Tá mal, alguma de ouro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom por enquanto. E aqui vai a porta. E isola tudo. Isola porque isso aqui vai produzir uma quantidade... Agressiva de... Dois, quatro, seis, oito, dez. Dois aqui não vão pegar o tempo inteiro, mas vai chegar. Vai chegar sim. Por que que eu vim pra cá, pra cima? Pra eu continuar. O sistema lá embaixo que eu vou trazer. Tem que tomar cuidado com a passagem dos canos aqui. Esse cano aqui leva a magma lá pra cima. Esse aqui é o cano do petróleo. Então... Subindo aqui. Cadê? Passei já? É aqui, ó. Então é essa reta aqui, ó. A entrada pode ser assim. A saída não pode ser linha reta, porque senão um bloqueia o outro. Esse cano aqui não existe. Não. Esse existe. O que não existe é esse. Alguém já ficou confinado. Ah, mas já já sai. Abre aqui. Tem que abrir aqui pra continuar construindo. E assim a gente vai dominando o mapa, mano. Tem que mexer nesse petróleo também. Já já vou começar a gastar uma quantidade absurda de petróleo como combustível. Eita! Tem que colocar uma ponte aqui, ó. Tem que colocar uma ponte aqui, ó. E aí, esse cano aqui vai descer. E esse aqui é o meu cano de subida. E vem pra cá. Então, tudo isso vem pra cá e vem pra cá. E agora vamos acompanhar o caminho reverso agora. Deixa eu ver se eles construíram aqui a ponte que eu mandei. Ponte de subida. Esperar construir essa ponte aqui, ó. Pior que esse aqui é o meu cano de refrigeração? Eu nem lembro porque que ele tá passando. Ah, tá. É porque eu ia resfriar essa água, né. Eu tinha plano, mas ela tá vindo fria já. Isso aqui posso conectar aqui direto, ó. Vamos controlar esse cano aqui pra eu finalizar essa parada. Aí, obrigado. Sobe aqui. Uma ponte longa. Assim que o jogo carregar. Ok, vamos continuar acompanhando o caminho. Aqui uma ponte normal. Aqui uma ponte longa. Continua acompanhando o cano. Vem pra cá. E aqui outra ponte longa pra finalizar. É assim, a gente já vai adiantando já. E isso aqui. Tá aqui, material refinado. Chumbo. Ferro. Pode ser. E agora a saída daqui tem que ser... Se eu fizer assim, ó. Não, peraí. Se eu fizer com pontos pra cima, eu faço com que todos... Ah, mas já tá chegando aqui, já. E aqui pode ser em linha reta. Pronto. Perfeito. Fechar logo aqui. Temperatura 71. Tá chegando aqui. Só que ele sai a 78 lá, não é? Será que deu tempo de... criar um pouco de... De onde veio esse vapor, mano? Contou um quilo de vapor aqui. É, a porta tomou dano aqui. Caramba. Ah, tá. Na hora que eles estavam construindo aqui, acho que pegou algum bloco de... de absalito aqui que tava muito quente. Na verdade tem vários aqui quentes já, né? Mas é... Enquanto tiver vapor aqui dentro, não tem problema. Ah, fiz de minério de alumínio isso aqui, mano. Burro demais. Então aqui é um... Comida... Não, estações. Desculpa. Estação de beleza pet. Que vai aqui. Esse vapor aqui, mano. 300 graus tá... Hum... É verdade, mano. Tem um monte de... Obsidiana aqui que tá... Droga. Esqueci disso. Tem um monte de obsidiana aqui que tá muito quente. Pra manter essa temperatura aqui dentro aqui, eu tenho que trocar esse cano aqui, ó. Esse cano aqui tem que ser... Radiador. Esqueci. Tocando radiador de... Alumínio. Opa. Até aqui só. Eu quero que ele mantenha essa temperatura aqui em 70 e... 70 e poucos graus aqui. 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 E aqui. Estabilizar essa temperatura. E vocês, prioridade 1. Não quero ninguém trazendo madeira aqui com a mão. Colocar o ponto de soltura aqui de volta. Tô fazendo um 1 primeiro, ó. Já virou estábulo já. Tô fazendo um 1 primeiro. Pra depois só copiar. Ponto de soltura. Criaturas. Pouco e caspa. Acabem 8, né? Então vamos colocar aqui. Alto laçar. Máximo de criaturas. 8. Por que que quebrou? Tá esquentando, mano. Esse vapor aqui tá me zoando. É esse material aqui, ó. Resolver isso aqui rapidinho. Se liga só. Dispensador automático. Um aqui. Um aqui. Um aqui. Fiquei-se completamente dessa porcaria. Não tem problema. O etanol depois vai condensar também. Isso aqui me zoa. Mas tá baixando a temperatura. Aqui tá alto, né? 500 e pouco, ó. Tá vendo? Fica desse material aqui, ó. É... Coletar somente tudo. Prioridade 10. Aqui também. E aqui também. E agora a gente faz isso aqui, com esse material. Vai lá pra baixo. Lá, abaixo lá, ele se vira, mano. Lá embaixo lá, ele... Deixa eu ver onde é que tá caindo. Deve tá caindo até no... Ah, tá caindo perto aqui desse... Desse transformador. Mas eles são de aça. Eles aguentam até 275 graus. Então tá de boa. Aqui tá tudo ok. Aqui tá dormente. Esse aqui tá... Dormente também. Nossa, já limparam. E agora só sobrou o vapor quente. Como é que esse vapor vai resfriar? É só construir as coisas ali. Simples assim. Ah, como assim, Marcelo? Eu confio as coisas ali. Não tô entendendo. Assim, ó. Dou uma copiada aqui. E colo aqui, ó. É aqui? É. É, sobra quatro atrás pra fazer alguma outra coisa. E aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Assim que o jogo carrega. Aqui. E... Aqui. E aqui embaixo também, né? Aqui. E aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Vocês viram que eu quero bastante cal, né? Isso não tem. Isso não tem. Isso não tem. Ó, conforme eles vão construindo... O... O... O vapor vai pegando. Vai... Vai... Esquentando. Apesar que eu construí de amálguma de ouro, né? Ai, vacilo. Não ia ter feito de amálguma de ouro. Vacilei. Vou condensar esse vapor aqui. Vamos aumentar. Vamos dar mais espaço pra ele se... Se espalhar aqui dentro. Aqui, então. Assim. Assim. E assim. O pio aqui. E cola aqui. Se eles não tinham ordem de construção. Agora eles têm. Aqui eu tenho que passar isso aqui até lá, né? Até aqui. Até aqui. Até aqui. E até aqui. E é só aguardar. Será que deve fazer uns... Uns poke casco já? Vamos trazer. Eu tinha um monte parado aqui, ó. Cadê? Até marcar aqui, ó. Só dar aquela laçada. Eu não lembro qual que é o N. Pra laçar. É o N. Prioridade 9. Tem alguns que não vai dar pra pegar, né? Se não me engano, eu tenho que tirar o daqui da base, né? Essa aí é esse. E eles trazem pra cá agora. Prioridade 9. Ó. Tô espalhando o vapor devagarzinho. A temperatura já começa a baixar. Tava em 500 graus aqui, ó. Já baixou pra 244. Como os destiladores de etanol não tomam dano por temperatura, então não tem problema. Eles podem aquecer até derreter. E faltou os canos, né? Eita, mas o Blueprint facilitou muito o jogo, viu? Melhorou. Não facilitou, mas acelerou muito o jogo, né? Nossa, ia ter que fazer um de cada vez isso aqui, mano. Tá baixando? 231. Tá baixando. Aqui já tá em 120 e pouco. Já já começa a formar só a água aqui. E eu tenho que mudar isso aqui agora, né? Desconstruir. Desconstruir. E eu vou fazer dois viveiros de... Não sei se vai caber. Mas acho que vai sim. Vamos ver como é que tá a refinaria lá. Ah, já voltou a produzir de novo o etanol. É, acho que eu vou ter que trocar o... O material mesmo. Vou ter que trocar. Ou esperar mais um pouco até estabilizar a temperatura. Se eu quiser roubar a temperatura desse vapor aqui, eu posso colocar alguns blocos aqui de metal, de alumínio. Eles vão devorar esse vapor aqui. Assim, ó. É mais fácil fazer assim. Eles alcançam aqui não, né? Os blocos de alumínio, eles têm um calor específico alto. E a massa aqui não é tão pequena, né? São... Quanto é? 100 quilos? Não lembro. 100 quilos. Ó, tá vendo? Encostou no alumínio, ó. Já começa a virar água, já. Olha como ele demora pra subir a temperatura. Já que aqui também tá baixo, né? A gramatura, né? Mas conforme eles forem construindo aqui... Eles vão roubando essa temperatura aqui. Depois eu só desconstruo os blocos e faço outros. Quantidade de etanol já aqui, né? O guardado. Pra ele voltar a condensar, eu preciso de quanto? De temperatura 78, tá? Beleza. Mas eu acho que de amálgama de ouro não vai dar pra deixar, né? Ó, a temperatura dele subindo, ó. Tá consumindo a temperatura do vapor, ó. E tá pingando lá embaixo, já. Olha lá como o vapor vai encostando nele e já vai pingando, tá vendo? Quando ele chegar aqui a 100 graus, é só desconstruir. Eles vão levar esse alumínio pra algum outro lugar, pra fazer outras coisas. E aí vai tirar essa temperatura aqui de dentro. Mas vamos deixar pro próximo episódio pra ajeitar isso aqui. Mas eu... Já deu um... Já deu um começo já aqui. Cadê? Não veio trazer nenhum Poké Casca. Hum, levou lá pra dentro da base, né? Não. Isso aqui eu tenho que desconstruir. Faz tempo já que eu quero ter desconstruído isso aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ainda tá chegando o etanol aqui. Ai, caramba. Esqueci de fazer a automação aqui nas baterias. Tá funcionando direto ali, sem parar. E esses geradores aqui eu quero prioridade 9. Esses aqui são importantes, eles estarem atualizados. Esses aqui é muito importante eles estarem atualizados. Isso aqui produz 3K cada um. Ó. Beleza. Quanto é que eu tenho lá de hidrogênio acumulado? 94 quilos. Tá começando a baixar. Mas agora a gente vai começar a enfiar... É... Ih, caramba. Esfriou demais. Pera aí. Eita. As placas de condição térmica passaram... Ah, não. Eu tenho que ajeitar aqui, ó. Essa automação aqui minha é inútil. Isso aqui não existe, isso aqui. Desconstruir isso aqui. Isso aqui foi um vacilo meu do episódio passado. Isso aqui não existe, mano. Eu não preciso disso. Isso aqui é controlado por isso aqui, ó. Meu Deus, não consigo clicar em cima... Aí. Enquanto a temperatura estiver... Abaixo de... Abaixo de... 30, né? 35, quer dizer. Abaixo de 35 ele fica aberto. Pra todos. Esse é o macete, ó. É aqui onde a gente vai fazer essa temperatura subir de volta. Aqui abaixou demais porque eu deixei ligado lá de uma vez, ó. Abaixou pra 15 graus isso aqui, ó. E essas placas de condição térmica aqui... Eu posso até deixar por enquanto, mas agora meu caniço parou, né? Por enquanto. De crescer. Mas já vai subir a temperatura de volta. Tá em 18 graus, mas já vai subir. Vai começar a aumentar já essa temperatura. Tá de boa. Olha o tanto de etanol. Beleza. Também qualquer coisa aqui, na pior das hipóteses... A gente mete um encanamento aqui em um desses... Resfriador aquático aqui. Separa eles. Um desses aqui. Separa um desse sistema aqui. E manda pra cá, ó. Pra resfriar essa área aqui, na pior das hipóteses. Mas eu acho que não vai precisar. Vou ter que desligar isso aqui por enquanto, mano. Porque senão eles vão ficar produzindo calor aqui à toa. Tem que primeiro estabilizar essa área. Ó, já chegou um pokecasco aqui, ó. Foi até escovado se marcar. Não, não foi ainda não. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.